E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado financeiro segue elevando as projeções de inflação. No relatório Focus divulgado hoje pelo Banco Central, a previsão média na quarta alta seguida para o IPCA deste ano foi de 4,5% para 4,55%, passando, portanto, do teto da meta, que é 4,5%. A projeção em 2025 subiu de 13,99% para 4%. Houve aumento também da expectativa para o PIB de 13,05% para 13,08%, com a de 2025 mantida em 1,93%. No que se refere à expansão da economia, o mercado continua mais cauteloso que o governo, embora o crescimento maior seja um dos fatores dessa piora da estimativa de inflação, sendo que também subiu a projeção do dólar para R$ 5,45 no final deste ano, um outro fator que também pesa na formação de preços. Pode ser até que a mudança da bandeira tarifária de energia, que passa para amarela em novembro, tenha algum efeito favorável nas projeções de inflação. Mas a composição do IPCA 15, divulgado na semana passada, com aquela alta de 0,54%, gerou uma percepção mais negativa, mesmo que a energia tenha sido o principal motivo do avanço. Nesse contexto, ainda pesa muito a preocupação com as contas públicas, que têm colaborado para uma maior pressão do mercado financeiro, especialmente o câmbio, que, como eu disse, tem implicações da inflação. O mercado espera que, passado o segundo turno das eleições e com o retorno de Haddad e de compromissos ao exterior, sejam anunciadas em breve as prometidas medidas para fortalecer o arcabouço e o cumprimento das metas fiscais. E não bastam iniciativas para reforçar receita ou contingenciamento de despesas. Só medidas de impacto mais estrutural do lado dos gastos é que podem garantir um clima de maior confiança de uma forma mais ampla. Sendo que as eleições nos Estados Unidos, as dúvidas quanto à manutenção do ritmo de corte dos juros por lá e outras questões externas também têm influenciado as expectativas. De qualquer modo, por enquanto, não há mudança nas previsões para a taxa básica de juros no Brasil, a Selic. Neste ano, se prevê a elevação dos atuais 10,75% para 11,75%, com a taxa podendo cair para 11,25% no ano que vem e 9,5% em 2026. Temos, de qualquer forma, um horizonte de juros elevados. Aliás, a próxima semana promete muita ansiedade nesse sentido. O Copom no Brasil e o Federal Reserve vão definir as novas taxas de juros um dia após a eleição nos Estados Unidos. Luciana?